Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal a mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco mais informativo sobre o terremoto que aconteceu em Portugal. Muitas pessoas estão vindo me perguntar nas minhas redes sociais o que o que aconteceu e se foi sentido aqui na minha cidade, se eu senti alguma coisa, se eu senti esse terremoto. O terremoto foi mais atingido em Lisboa, eu até deixei aberto meu computador aqui e ele teve uma magnitude de 5.4 e a gente tomou um susto, eu tomei um susto, né, a hora que eu acordei e logo no Google tá uma tela vermelha escrito terremoto de magnitude 5.4 em Portugal e foi sentido em não sei quantas cidades, acho que 17 cidades da Espanha. E eu cliquei pra ver essas notícias e vi que aqui em Castilhão foi sentido também esse tremor. Eu não senti nada, minha família não sentiu nada, até porque era umas 5 da manhã que estávamos todos dormindo. Não sentimos nada aqui. Não teve nenhuma vítima em Portugal, não teve nenhum dano, nada de danos, né, de prédio cair, patrimônio público cair, enfim. Graças a Deus não teve nenhuma vítima, isso é o mais importante e também as autoridades dizem que não precisamos nos preocupar, que Portugal não precisa se preocupar também. 5.4 é um terremoto até que fortinho e eu acho que há muitos anos não que não acontecia isso. Foi isso que eu estava lendo. Acordei assustada com essa notícia, sabendo que foi sentido aqui na Espanha também e com minha mãe me ligando, perguntando como é que a gente estava, se tinha acontecido alguma coisa aqui e não, não aconteceu nada aqui. Foi mais em Portugal, sentindo em Portugal. Na minha província eu não senti nada. Se você é de Castilhão ou de algum lugar da Espanha, deixa aqui nos comentários se você sentiu alguma coisa, se você viu alguma coisa. E eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês verem e observarem que sim, foi um terremoto fortinho em Lisboa, ali na região de Lisboa, mas foi sentido por boa parte de Portugal. Eu vou deixar agora os vídeos para vocês verem como que foi a intensidade do terremoto aqui em Portugal. Tchau. 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 Eu estou com meu computador aberto e nesse site que El Mundo, é o nome do site, tá falando que foi um terremoto de 5.5, foi no Atlântico, né, no Atlântico, e foi sentido na capital de Portugal, em Lisboa, ao sul de Lisboa. E também, gente, tá falando aqui que algumas comunidades autônomas aqui da Espanha também sentiram esse tremor, por exemplo, a Galícia, a Galícia tá bem colada ali com Portugal, nossa província também faz divisa com Portugal, e eles sentiram, na Galícia eles sentiram. Qual foi a cidade que mais sentiu, que viram foi Ourense, Ponte Vedra e Corunha. Extremadura também sentiu, Andaluzia, Castilha e Leão, que é a minha província, também sentiu, que foi ali em Pão Ferrada e Salamanca, também sentiram. Salamanca tá bem ali próximo de Portugal, e eu li também que Zamora, assim, Zamora faz divisa com Portugal, se eu não me engano, também sentiram. Em Castilha e La Mancha, Astúria, e em sentido Rijón, e em lá, localidade madrilhenha, que aqui tem em espanhol, gente, então tô tentando passar pra vocês em português. Em Rijón, e em lá, localidade madrilhenha de Torre Laguna. Então, foi sentido bastante aqui na Espanha também, já disse aqui, a gente não sentiu, mas foi sentido, ó, foi no horário das seis e quinze da manhã. Ah, as regiões que mais sentiram aqui da Espanha foi o Elva, Sevilha e Ráin, foram os que mais sentiram. Aqui a indicação, não, como é que fala? A pessoa esquece as palavras em português. As autoridades estão recomendando que caso a gente sinta algum tremor, alguma coisa, que a gente ligue para o número 112, então se você mora aqui na Espanha, anota já esse número, grave ali na cabeça, sentir alguma coisa, algo diferente, ligar para o número 112, manter a calma e aguardar as informações das autoridades, tá? Então, o mais importante é isso, manter a calma e aguardar as informações das autoridades. Um sismólogo daqui da Espanha disse que não há motivo pra preocupação e que nós aqui na Espanha temos planos pra qualquer tipo de catástrofe relacionada a balo sísmico. E é isso, gente. Eu li mais ou menos aqui o que aconteceu em Castilha e Leão. Em Castilha e Leão, foi sentido grau 3. Sentiu em Salamanca, Zamora, Pão Ferrada, foi o grau 3 que sentiram. Eu acho que foi mais o Elva que sentiu e a Galícia também sentiu um pouco. Eu não gosto de vir dar essas notícias aqui, porque não é nem esse o intuito do meu canal, mas como muitas pessoas estão me perguntando, estão preocupadas, perguntando, Ju, e aí, como é que tá? Vocês estão bem? Você e sua família? Eu resolvi fazer esse vídeo de última hora, tô aqui até descapelada, porque eu tava trabalhando aqui no computador, e resolvi fazer esse vídeo para vocês, mais informativo, um vídeo informativo pra todos vocês que gostam de mim, da minha família, e seguem a gente pra falar que tá tudo bem. Em Portugal, graças a Deus, tá tudo bem também. Não teve vítimas, eu acho que isso é o mais importante. Não teve destruição, catástrofe, então isso é o mais importante. E esse sismólogo também, aqui se fala sismólogo, eu acho que em português também, né? Ele disse que essa região de Portugal tem esses abalos sísmicos, que é uma área ali bem complexa, eu não sabia disso. Então, é uma informação a mais, que nessa região de Portugal tem esses abalos sísmicos, e que é uma região ali um pouco complexa. Foi esse relato que esse sismólogo deu, esse sismólogo espanhol. Também surgiu um medo de quem mora em Lisboa, que é uma cidade de praia, até mesmo todas as cidades ali do Atlântico, que foram, que sentiram, né? Esse abalo sísmico, tem aquela preocupação e medo de tsunami. Mas os especialistas descartaram essa possibilidade no momento, disse pra população se acalmar, que tá tudo certo. Então, isso é o mais importante, né? Eu vou deixar pra vocês aqui a telinha do Google que apareceu, quando eu ouvi essa notícia de Portugal. Porque, sim, assusta, né, gente? Estamos aqui há duas horas e meia de Portugal, e a gente fica, assim, assustado, ficamos preocupados, família também fica preocupada, mas meus seguidores também ficam preocupados, perguntando. Então, eu quis gravar esse vídeo pra falar que tá tudo bem. Não teve vítimas nesse terremoto, mas foi um terremoto fortinho. Creio que não tem motivo pra preocupação. Acredito que o governo espanhol está atento, o governo português também está atento. Ah, e Marrocos também foi atingido pelo mesmo terremoto. Esse de Portugal foi sentido em Marrocos também. Eu vou deixar aqui pra vocês a telinha vermelha do Google que apareceu, porque na hora eu já fui digitar no Google. Em seguida, minha mãe já me ligou. Foi assim, foi uma manhã um pouco mais intensa hoje. Mas, tá tudo certo. Nós estamos aqui bem amparados, o governo espanhol sempre vai estar dando informações e está preparado pra qualquer abalo sísmico. O sismólogo já... O governo já deixou isso escrito, que estamos preparados pra qualquer abalo sísmico que tem. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não é um vídeo tão alegre que eu queria dar essa notícia, né? Eu adoro vir aqui, dar informações e notícias, mas achei importante vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Para deixar vocês, meus seguidores, que gostam do meu conteúdo, informados daquilo que aconteceu aqui e que a gente não sentiu nada. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.